Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Muito Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas, perceba essa necessidade de renovação. Estamos de volta com o nosso programa Visão Social. Olha, essa inserção que nós vamos colocar aqui hoje é sobre a frustração, o sentimento de impotência. Eu fiz uma palestra sobre isso logo depois que o Brasil perdeu da Bélgica. E eu faço essas considerações a respeito do que seja expectativa. Mas eu falava no meu programa da Rádio Boa Nova o seguinte, se nós formos parar para analisar mesmo, você ganhou ou perdeu o que com o Brasil ganhando ou perdendo nada, absolutamente nada. Agora outras coisas que estão acontecendo no país, você está perdendo. Veja aí as considerações. Eu volto a me despedir. A frustração é um sentimento de impotência. É algo que você expecta e fazer e de repente, ou que alguém faça para lhe dar um prazer, uma satisfação e de repente, para no meio do caminho. É esse sentimento. É esse sentimento de expectativas não cumpridas. De esperanças não concretizadas. Os estudiosos do comportamento humano dizem que a frustração ao lado da raiva são os sentimentos humanos mais comuns. E vocês já sabem a diferença de sentimento e emoção. A frustração é um sentimento. É uma reação interior a algo, emoção, que vem de fora. Isto é a frustração. E, geralmente, ela se estabelece porque a expectativa da conquista de algo não é assimilada. Você não assimilou. Você não digeriu. Você não engoliu. E gera, portanto, esse desconforto. Estamos percebendo que o Brasil, de um modo geral, nós, brasileiros, estamos com o nosso nível de tolerância à frustração muito baixo. Estamos nos frustrando muito facilmente e com tudo. É preciso, no entanto, que nós comecemos a entender que a frustração que a frustração não define quem você é. E, se ela é bem conduzida, ela é passageira. Mas aí é que está, muitas vezes, o estabelecimento do problema. Ela é arrastada. Ela é mantida. Ela gera uma tristeza que pode redundar em uma depressão. Desenvolver um processo de aceitação da frustração é uma aprendizagem que começa desde criança. A criança curiosa, que vai mexer em algo, o pai reclama. Não, ela insiste, ela quer conhecer. E, quando o pai... E aí começam os problemas de uma intolerância, de uma tolerância baixa à frustração. Aí a mãe diz, deixa, deixa a criança. Ela não tem o aprendizado que deve ter da aceitação de que aquilo ela não pode. geramos essas expectativas em relação ao que não depende de nós. Ao que precisa que a outra pessoa, que os outros, entrem e depois nos frustramos. É uma visão distorcida. Gostamos de nos enganar. A segunda causa é você pensar que pode controlar tudo. Tudo ao seu redor. Você não pode controlar, e eu repito, nada que não dependa de você. E mesmo se depender de você, tem coisas que você não pode controlar. Imagina a arrogância de achar que você pode submeter todo um contexto fora de você, à sua vontade. é uma ilusão. E o terceiro ponto, bem assistido pelos estudiosos, quando faz o levantamento das causas, da frustração, é o não saber, por falta de experiência, ou por falta de enfrentamento, conviver com os momentos difíceis da vida. nós temos um conceito equivocado do que é viver. Temos um conceito muito falso do que é a vida. Temos conceito falso do que seja uma vida de relação. Temos um conceito falso do que seja uma vida profissional. Temos conceito falso a respeito de tudo relacionado à vida. porque nós criamos protótipos ilusórios do ideal de vida. Então, ficamos fixados naquilo e depois das redes sociais, isto, então, ficou mais acentuado ainda. Porque você vai olhar o Facebook, o Instagram dos seus amigos e vê lá todo mundo feliz e você começa a questionar todo mundo é feliz e eu não sou feliz. Ninguém é feliz como você imagina que seja. porque viver esta vida é de luta. Todos nós temos os nossos problemas. E o grande desafio é o enfrentamento sem perder o controle. O enfrentamento do problema sem se desesperar com ele. Ah, mas imagine se eu não for me desesperar, eu soube de um diagnóstico terrível. O seu desesperar vai ajudar em quê? Que os desejos e os sonhos não são certezas. Seus desejos e os seus sonhos não são certezas. Podem até ser possibilidades. e repito muito menos quando ainda depende de alguém. Então, gente, isso não é gerar pessimismo. Isso não quer dizer que você não vai em busca, não vai lutar. Claro. Se assim não fosse, a cidade da luz não existiria. então temos que ir em busca assim dos nossos ideais, dos nossos sonhos, mas são os nossos ideais, são os nossos sonhos que podemos sensibilizar quem está conosco, que podemos sensibilizar, mas não são certezas. Não são certezas. a única certeza que você pode ter é sobre você. Desde quando não dependa dos outros. Se você quer raspar a sua cabeça, raspe a sua cabeça. Ah, eu tenho um desejo de ficar careca. Você poderá ficar careca. Mas são essas coisas sem maiores importância. Pois é, gente, chegamos ao final do nosso programa. Eu quero dizer a você o seguinte, olha, me queira bem. Porque não custa nada. Só vai fazer bem ao seu coração. Agora, se você não quiser bem, eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Paciência. Eu vou seguir o meu caminho como eu acho correto. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto